Ou me levanto dessa mesa e vou embora, porque eu não posso compactuar com uma pessoa dizendo que o cinema nacional é mal feito, é ruim Mas é, cara! Mas é, meu irmão! Puta que me pariu! Você já viu a porra do filme do Danilo Gentili? Você já viu internet o filme? Desgraçado! Não é possível uma porra, é que eu não posso gritar, velho Não é possível que um desgraçado desse, acho que o cinema brasileiro é incrível Porra, tem quatro filmes no máximo aí que é bom Paulo Gustavo, campeão de bilheteria Ah, não Se você não quiser falar da modernidade, vamos falar de Os Trapalhões, caralho, velho Os Trapalhões eram horríveis, velho Eu queria concordar com o vieteiro, cara, porque eu achei ele idiota, mas ele tá certo, né? Ele tá levando o cara ali, dando a vida O cara tá sangrando pra tentar convencer o vieteiro que não tá nem aí pro que ele tá falando